Vamos usar o caderno hoje? Então, cada um vai lá na mochilinha ou na estante, pega o seu caderno de matemática e a gente vai copiar nele hoje, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o cabeçalho, como a gente já está acostumado a fazer no colégio. Colégio Camões Pinóquio. A data. E o de janeiro. E a disciplina. Agora você pode escolher um lápis de cor da sua preferência. Eu vou escolher aqui a canetinha laranja, mas vocês precisam fazer com lápis de cor, tá? Lembra que a canetinha, ela transfere no verso do caderno. Então, a gente não pode usar a canetinha. Pronto? E hoje a gente vai fazer uma atividade muito legal para matemática. É um ditado sorteado. Eu já coloquei aqui uns papeizinhos com números de centenas aqui dentro. A gente vai sacudir e eu vou sortear um número para o ditado, hein? O número é 841. Vocês vão colocar no caderno de vocês o número 841. E vão escrever por extenso esse número. Tá ok? Então, para o primeiro eu vou ajudar vocês. Vou escrever aqui, ó. 841. Eu vou sortear os outros números e cada um vai fazendo o seu caderno. Combinado? Então, vamos lá. O próximo número sorteado é o número... Que número é esse? Já lê esse número e já escreve aqui, tá? Mais um número. Muito bem. Vou sortear o quarto número. E o último número do nosso ditado sorteado é o... Muito bem. Vocês vão escrever todos os números por extenso aqui no caderno de vocês. E quando concluírem, me enviem a atividade aqui na área do aluno. Combinado? Beijos e bom estudo!